Olá, tudo bom com você? Eu sou a Nanda Gouveia, eu sou professora aqui da Vaga Club e hoje eu trouxe dicas de atividade para trabalhar no nome da criança, o nome próprio. É importante ela entender? Sim, é importantíssimo. É a primeira porta para a alfabetização, quando ela se reconhece, pois o nome dela é o que ela associa mais fácil e é o que ela escuta com frequência. Então vem comigo, eu vou te trazer três atividades que eu comprovei que realmente funcionem, que vocês aprendem bastante e que também podem se utilizar na educação inclusiva. Sim, na educação inclusiva nós sabemos muito o múdico e na alfabetização a gente começa também pelo nome. Então se você quer aprender mais sobre educação inclusiva, clique aqui no link na descrição desse vídeo que tem o nosso curso da Vaga Club de capacitação, onde você vai aprender muito mais e entender a importância de trabalhar certas partes e como trabalhar também. Antes de fazer o material prático, você precisa ter uma base teórica. Vamos para o vídeo? E a primeira dica que eu vou te dar para trabalhar o nome próprio é, através dessas fichas, onde tem a foto da criança, a letra inicial, o nome e a letra inicial em destaque também. Por quê? É preciso a criança se identificar. Então quando ela vê a foto dela, é mais fácil dela associar. E você pode falar, ah Lucas, começa com que letra? A letrinha L. Como é que funciona a letra L? L. Isso, a linguinha nos dentes. L. L de Lucas. Tem outro L nesse nome? Não tem outro L. Mas tem outras letras também. Tem U, tem o C, o A, o S. E assim forma o Lucas. Você pode fazer para todas as crianças, sem parte de pica, pode deixar na mesa dela. Ou você pode criar um alfabeto, ou você utiliza mesmo a foto de cada criança. É importante que a criança realmente faça a participação nisso, ela seja protagonista nessa história. Então ela se vendo, ela participando, já é o pontapé inicial para iniciar essa alfabetização. Outra atividade para trabalharmos o nome próprio da criança, é importante você fazer uma ficha. Como você faz essa ficha? Com a fotinha dela, um espaço para ela escrever e um espaço para colocar as letrinhas separadas. Aqui está em plastificado. Se você não sabe como plastificar, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino como plastificar em casa. É super simples, super rápido e fácil. Para a criança poder escrever com canetinha e apagar quantas vezes ela quiser. Então é tranquilo, errou, faz de novo, quer melhorar a letra. Você pode ir pegando isso com a criança, pode ir estimulando isso. E como que você vai fazer? Essa página eu fiz no Word mesmo, só colocar retângulo e vários quadradinhos. Então é fácil de fazer. E você vai pedir para ela escrever. Por exemplo, aqui é a Carol. Então ela faz... Carol. No início você pode escrever para ela e depois ela pode procurar as letrinhas e fazer esse pareamento. Letra por letra. Qual que é essa primeira letra que começa o nome da Carol? É a letra C. C de quê? C de carro. C de cebola. Vamos fazer o barulhinho da letra C? Ela tem dois barulhinhos. O C e o S. A, então é o C. Que letrinha é essa? O A. A de quê? A de avião. A de abelha. Vamos procurar a letrinha A? Cadê a letrinha A aqui? Ah, achou a letrinha A? Vamos colocar. E você vai fazendo esse pareamento com ela. É importante que ela consiga assimilar. Ela consiga visualizar o nome, como se escreve e as letras que fazem parte dele. Então vai ficar muito mais fácil assim. Ela vai fazendo essa assimilação. Aí ela pode apagar. Agora você pode deixar ela testar, ela escrever o nome dela e ir colocando. É bacana, é interessante, pode trocar com a sua turma se estiver trabalhando em uma sala de aula. Pode dar o da Carol para outra pessoa, o do Luiz trocando, para cada um escrevendo. Viu a fotinha? Escreve o nome, procura a letrinha e coloca. Ou você escreve e pede para eles fazerem esse pareamento. O nome dos colegas é fundamental para a criança, porque assim ela ajuda a perceber também. Sabe quando a gente faz aquelas fichas com nome, para dar para cada aluno? Então, quando você faz isso, as crianças também visualizam. Então ela consegue ver o nome do coleguinha, ela percebe as outras letras que tem outros sons, os nomes. O nome é algo que chama muita atenção dela, porque é algo comum. A forma que ela chama a atenção, é a forma que ela chama o coleguinha, é a forma que ela é chamada também. Então, trabalhar o nome próprio é ótimo. Outra dica que também eu trago, super simples, com as letrinhas separadas, é com as caixinhas de fósforo. Você pode fazer da turma toda, aqui tem o Lucas, aqui tem a Carol. E dentro da caixinha, vai ter agora as sílabas. E como que é essas sílabas? Dessa vez, a criança vai ter que achar e montar o nome dela. Você coloca outras sílabas soltas também, que não fazem parte do nome dela, para ela poder encontrar. Aqui, no caso, Lu, Cas. Lucas, tem quantas letras? Se tivesse aqui, você podia escrever. Uma, duas, três, quatro, cinco letras. Quantas sílabas? Quantos pedacinhos? Dois pedacinhos. Ah, que bacana. Agora vamos fazer o da Carol. Então você vai trocando pela turma toda, eles vão brincando, vão se divertindo. E quando você menos perceber, eles já estão identificando de forma tranquila e concreta o nome deles. Em isso, você também trabalha a letra inicial, o som e já está preparando para a alfabetização. Ei, se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem vontade de aprender e se capacitar ainda mais. Pois saiba que aqui na Vale Cup nós temos mais de 50 cursos disponíveis para capacitação. onde todos podem fazer, não apenas professores, mas estudantes de pedagogia, mães, pais. Quem tem essa vontade de aprender sobre o universo pedagógico, está no lugar certo. O link está na descrição aqui do vídeo. E qualquer coisa, é só me chamar. A gente se vê em breve. Tchau. Tchau. Tchau.